Ó, argentinos invadem, entre aspas, o Rio de Janeiro, a expectativa é de mais de 100 mil argentinos viajando pro Rio de Janeiro até amanhã, sábado. Torcedores do Fluminense fazem emboscada na praia. A gente tem imagens dessa grande movimentação de argentinos, né? Essas cenas aqui mostram milhares de argentinos na praia. Deixa eu pôr pra vocês aqui. Isso ontem à noite. Vocês veem ali bandeiras do Boca Juniors, uniformes do Boca Juniors. Milhares de argentinos em diferentes pontos da praia, principalmente de Copacabana. Muitos devem dormir na praia, inclusive, até sábado. A gente tá falando de acordo com a expectativa do consulado geral da Argentina no Rio, mais de 100 mil argentinos. A maioria não vai assistir o jogo de dentro do estádio, mas eles querem participar da festa na cidade do Rio de Janeiro caso o Boca Juniors seja campeão da Libertadores. Só que a gente teve o registro de uma grande confusão. Essa daqui, esse é o momento da emboscada. Vocês veem esse grande grupo à esquerda se aproximando desse grupo à direita. Esse grupo à direita agora focado é um grupo de torcedores do Boca Juniors que tava na praia. Quando o grupo de torcedores do Fluminense se aproxima correndo no que foi considerado uma emboscada contra os argentinos. É muita gente chegando aqui como torcedores do Fluminense. E aí inicia-se um quebra-pau ali na areia de Copacabana, na praia. É uma cena animalesca, né? É uma cena animalesca. O Diário Olé compartilhou esse vídeo do momento em que os torcedores do Boca Juniors se aproximam da entrada ali que eles tomaram da praia, da altura do posto 2, lá em Copacabana, onde existe uma fanzone organizada pela Comebol para os torcedores se reunirem e assistirem a final da Libertadores. Os torcedores foram um grupo mesmo ali, né? No que foi considerado essa emboscada. Até pra além da praia, há outros registros de correria, de briga, também nas ruas próximas à praia de Copacabana. Vocês vão ver aqui nos registros, eu vou até avançar, esse torcedor do Boca Juniors apanhando de outros torcedores do Fluminense na rua. Assim foi o dia de ontem no Rio de Janeiro. Muita preocupação para que essas cenas, para a possibilidade dessas cenas se repetirem hoje, principalmente amanhã, sábado, dia do jogo. A imprensa argentina repercutiu muito mal essa situação, né? O Diário Olé, principal jornal esportivo da Argentina, criticando o que eles consideraram um abuso policial. A polícia prendeu, no final das contas, dois argentinos e um brasileiro, depois da confusão de ontem. Nessas fotos, os policiais disparavam contra torcedores do Boca Juniors. Então, a imprensa argentina considerou a atuação... A gente tem as imagens aqui, ó, do momento que os policiais disparam contra torcedores do Boca. O torcedor estava de costas, com as mãos para o alto. Então, é aquela sensação de que a polícia do Rio também é muito despreparada, né? Para situações como essa, ou situações das mais variadas, né? A prefeitura diz se preparar para a situação. É muito grave, cara. Você pega a proporção que a coisa vai ganhando, é preocupante. Torcedores do Boca Juniors e organizadas do Boca Juniors se encontraram com torcidas organizadas de outros clubes, como, por exemplo, a torcida Força Jovem do Vasco. Então, há uma perspectiva de que outras torcidas organizadas, para além das torcidas do Fluminense, se envolvam nesses conflitos. E aí, a coisa vai ganhando uma escalada cada vez maior. Mas, diz Eduardo Paes, diz a Prefeitura do Rio de Janeiro, que está tudo sob controle. Eduardo Paes até fez uma postagem falando que não vai ter bebida, venda de bebida alcoólica no entorno do Maracanã. A Prefeitura, em si, divulgou um super esquema de controle de trânsito ali no entorno do Maracanã, também, para controlar o acesso de pessoas com ingresso ali no entorno do estádio, a criação de rotas alternativas para o trânsito fluir na cidade do Rio de Janeiro. Mas, o fato é que, além do jogo de amanhã, a gente tem o show do Red Hot Chili Peppers no estádio Newton Santos, que fica relativamente próximo do Maracanã. Tem o show do Roberto Carlos amanhã, no Jockey, lá no Rio de Janeiro. Você tem o Enem, esse final de semana, também no Rio. Então, promete ser um final de semana muito tumultuado, muito movimentado no Rio de Janeiro. Fico alerta para todo mundo que está por lá ou estará por lá. E, no fim, é o que o Teus falou. Fica a sensação de que o futebol está virando uma guerra.